Conexão Itajubá está recebendo aqui nos estúdios da Rádio Panorama o secretário municipal de obras Antônio Alberto Teixeira, secretário Teixeirinha, um grande prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Itajubá. Rádio Panorama. Rádio Panorama Itajubá, porque eu sou amigo do Chico há duzentos anos e o Chico eu gostava demais. Então é antigo. É o antigo mesmo, esse é antigo mesmo. Esse é antigo mesmo, que nós dois é amigo desde vinte anos, sinto uma saudade dele quando eu venho aqui, porque a gente está sendo vizinho de fazenda e ele mexia comigo todo dia, você entende. Bom dia ouvintes, todos os ouvintes de Itajubá, bom dia o nosso amigo prefeito que está aí, o Cristo e toda a nossa população. Também cumprimentamos os gerente de contrato e convênio da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal, Carlos Ribeiro. Carlos, prazer em te receber, bom dia, bem-vindo à conexão. Prazer Otávio, bom dia ouvintes da Rádio Panorama FM. Só uma pequena correção Otávio, é gerente municipal de contrato e convênios, apesar da proximidade do companheirismo grande que eu tenho com Teixeira, eu estou alocado hoje na Secretaria Municipal de Planejamento. Ah, você é do Planejamento. Ah, legal. Bom, o meu caro Casa Alberto, meu Antônio Alberto Teixeira, vamos falar um pouco aí sobre já uma demanda que nos chegou do pessoal, de um grupo de comerciantes da Avenida Pedro Fonseca Paiva, que segundo eles está interditada há mais de quarenta dias. E é uma obra que, pelas contas que fizemos rapidamente, já poderia estar pronta. Isso, Otávio. Até convidei o Carlos hoje pra vir junto com a gente, porque o que aconteceu? Nós fizemos a primeira ponte que foi feita, terminou dia 18 de dezembro, foi muito rápida. E a gente gostaria que essa também seria tão rápida como a primeira. Só que no desenrolar da obra tem uma casa bem na beira do rio, o Carlos vai falar isso pra vocês, bem na beira do rio. Quando a gente começou a fazer a estrutura da ponte e começou a trincar a casa. Então, por segurança, pela defesa civil, por tudo, foi melhor a gente parar e fazer a desapropriação da casa. Então, está em processo, até vou deixar o Carlos explicar isso pra você. Nós estamos com mais ansiedade de fazer aquela obra que qualquer população. Então, foi uma coisa que não estava esperada, foi só questão de segurança que nós fizemos isso. Então, o Carlos vai explicar como é que está o processo hoje de desapropriação dessa casa, pra gente, o dia que tiver tudo resolvido, no outro dia a gente reinicia a obra. Pode falar, Carlos. Então, vamos lá. Sua vez. Bem, Otávio, só esclarecendo, o processo todo que nós estamos passando, que o nosso prefeito Rodrigo Rieira, o recurso todo que o Rodrigo Rieira conseguiu pra Itajubá, é da ordem de 38 milhões. Então, nós não temos só essa obra acontecendo. São várias obras que estão acontecendo simultaneamente em Itajubá. São as pontes, as duelas sobre o Ribeirão em Umas, é a nova ponte que está sendo construída na saída ali de Maria da Fé. A ponte do batalhão que o pessoal fala. Exatamente, a ponte do batalhão. Várias ruas e avenidas que estão sendo asfaltadas e drenadas, drenagens de situações históricas em Itajubá serão resolvidas neste programa, como a Santa Rosa, a Rua da Abolição, que tem problemas estruturais e problemas de drenagem que invadem casas em todas as chuvas. São várias as obras, várias as frentes de trabalho que já foram iniciadas e serão iniciadas através da gestão, da captação de recursos propiciada pelo nosso prefeito Rodrigo Rieira. No andamento dessa obra específica, que é a doela, a ponte construída sobre o Ribeirão em Umas na Avenida Pedro Fonseca Paiva, houve, numa casa que está em área de APP, uma casa que avança sob as margens do Ribeirão. É, área de preservação permanente. Área de preservação permanente, que é aquela marginal do Ribeirão em Umas. Essa casa apresentou trincas e corre o risco com a continuidade da obra de desabamento. E lá residem duas pessoas, uma senhora e o irmão dela. Então a prefeitura entrou com o processo desapropriatório, já é um fato, só que esse processo desapropriatório tem uma fase judicial. Nós temos que ingressar nesse caso especificamente, por uma questão bem particular, que a gente não vai entrar no... até para preservar os moradores, ela tem que ser ingressada na justiça. Agora nós fizemos o ingresso na justiça na sexta-feira passada e vamos aguardar agora o posicionamento do juiz. Quer dizer, então até lá, Alteixeira, a obra não pode andar? Não, não. Está pagada por questão de segurança. Ah, para pedestre a gente fizemos uma passarela do lado, que está dando para dar passagem, quer dizer, só os carros. Mas como a gente tem naquela região quatro pontes, então o transtorno acontece, é um pouco de transtorno, mas não está deixando de ter vazão. Agora, ô Carlos, isso... Quer dizer, agora a questão da continuidade escapa do controle da prefeitura. Exatamente. A prefeitura tomou todas as providências, fez laudos, enviou a defesa civil para que a defesa civil constatasse o risco iminente que a casa se oferece, vamos dizer assim, por conta dela não ter uma estrutura de construção, uma construção muito antiga, estar construída sob praticamente o... Sabe, não tem espaço entre o rio e a casa. O muro dela é construído no limite do rio. Enviou a defesa social, a Secretaria de Defesa Social fez a vistoria na casa, ofereceu a possibilidade de relocação dos moradores, eles haja visto que é por intervenção de uma obra, de um aluguel social, a colocação dessa família até que saia a desapropriação, para que ela não fique sob risco. Mas, como eu disse, depende da... Isso tem que ser... Isso obrigatoriamente tem que ser discutido na Justiça, devido às características daquela família, especificamente. Você tem uma noção de quanto tempo a Justiça pode levar para tomar essa decisão? Olha, Otávio, o pagamento ocorrendo hoje, o depósito prévio ocorrendo hoje, a juíza pode dar essa sentença a qualquer momento, dado a urgência e a gravidade do caso. Ah, então ele entra como urgência e emergência, que as pessoas chamam. Exatamente. É pedido uma liminar na Justiça. Os detalhes maiores, com certeza, só o nosso jurídico poderia estar fornecendo. Não, perfeito. Agora, quanto à questão do pagamento, ele tem essa perspectiva de ser já... Sim, exatamente. O prefeito determinou que ele seja feito hoje. Então, secretário, brevemente a obra pode ser retomada? Tão logo o juiz deu o ok para a gente, no outro dia a gente retoma essa obra. E aí, a partir da retomada da obra, vamos supor que seja... Vamos colocar aí um prazo dilatado. Estamos já na quarta-feira. Vamos supor que isso aconteça semana que vem. A partir do início da obra, na semana que vem... Pode ser que não seja isso, viu, querido ouvinte, cara do internauta. Mas quanto tempo você imagina que essa obra ainda tenha pela frente? É uma obra que a gente faz com 60 dias, só que depois dela pronta, ela tem 28 dias de cura do concreto. Então, é uma obra assim que liberada, em torno de 90 dias. Mais três meses, então? Liberada. É, para ser liberada. Porque logo depois que faz a concretagem, tem que deixar 28 dias para a cura do concreto. 28. Quer dizer, agora é a questão de engenharia também, né? É, a questão de engenharia e segurança, mas... Engenharia, tempo seco. É. Porque querer também que concreto seque na chuva é um desafio, hein, o secretário. Você sabe, já falei com você aqui uma vez, duas, acho. Várias. E se essas pontes estão sendo construídas, por quê? Porque nós temos um conjunto de obra na medicina para poder o alargamento da medicina ser, se Deus quiser, a gente eliminar esse alargamento. Então, para isso acontecer, tivemos que rebaixar o rio um metro e meio. E as pontes, que já eram construídas anteriormente, não era, tinha, como era uma duela, era um metro e meio acima da necessidade nossa. Então, e a vazão era muito pequena, era uma vazão de seis metros, hoje é uma vazão de vinte e cinco metros, cúbicos de água, que vai aumentar muito mais. Tudo isso, população da medicina tem um pouco de paciência com a gente, a virtude, para a gente eliminar, se Deus quiser, um futuro próximo agente do bairro da medicina. Mas depende dessa obra também, né? Depende das obras das pontes. Ainda tem mais uma ainda, que vai ser executada também, né, Carlos? Mais ou menos. Depois que foi executada, o Ribeirão será reabaixado todinho de novo, já estamos fazendo isso uma limpeza, um metro e meio abaixo do existente hoje, para poder, a gente não ter mais problema de alargamento na medicina. Ainda tem mais um conjunto de obra ainda, mais uma, mais uma drenagem que a gente vai fazer, não me lembro o nome da rua Evangelina, que aí seria concluído o bairro da medicina inteiro com a parte de lenares. Ah, que rua, que bairro é o Carlos? A rua Evangelina. A rua Evangelina Renó Gomes, onde é no bairro da medicina. Bairro da medicina. O Teixeira lembrou bem um fato, Otávio, se você me permite. Claro. Nós percebemos essa questão do alagamento na medicina e na avenida ocorrendo há vários, há décadas e décadas e décadas. Ninguém dá jeito, né? Serviços paliativos ocorreram, mas nenhum serviço estruturador como o Rodrigo Rieira proporcionou nesses mandatos dele. Ele e o vice-prefeito Cristian Gonçalves vivem propagando essa questão das obras que estão para acontecer no bairro da medicina, no bairro BPS, no bairro da avenida. São outras obras, um conjunto de ruas, um conjunto de avenidas que serão asfaltados, pavimentados no bairro da medicina e no bairro da avenida também. Que vão complementar esse serviço de drenagem que está sendo feito. Então, primeiro, o serviço de drenagem nas ruas, o serviço de rebaixamento das pontes e aduelas do bairro do Ribeirão em Umas, para depois nós entrarmos com o serviço de pavimentação que também está incluso. Isso que o secretário tinha me falado, vem asfaltamento por aí, secretário? Vem em torno, nós estamos até com a lista aqui, o cara que sabe melhor do que eu, nós estamos em torno agora no primeiro, são quatro lotes, né Carlos? São. A, B, C e D, num total de 86 ruas. 86 ruas em asfaltamento? É, na realidade isso só do programa Finiza. Tem mais 65 ruas do programa Avançar. São dois programas que o prefeito captou esse recurso e nós tecnicamente enviamos a documentação. Então, o Rodrigo, ele conseguiu 38 milhões de reais para pavimentação, drenagem e construção de pontes. Agora vamos à parte técnica operacional. Secretário, cento e quantas? Estou de 140 ruas. Estou de 140 ruas. Vai dar tempo? A gente não pode pensar só nesse mandato que seja, a gente quer, é o Itajubá melhor. Sim, tudo bem, mas a pergunta continua. Vai dar tempo? Vamos fazer, vamos esforçar para isso. Estamos só esperando acabar esse período chuvoso para a gente entrar com toda a força. É, pois é, eu faço... O mais importante de tudo também, semana que vem, você vê o andamento da ponte, quando não tem nada que impeça. A ponte do batalhão, semana que vem, está colocando as vigas nela. Já está acabando. Já, se Deus quiser. Então, quando a gente acabar essa viga, vai pegar aquela Avenida Teófoto, desde atrás da Ford até na Embel, vai ser asfaltada. Então, Itajubá, hoje, vai acontecer coisa que há 50 anos, com vários prefeitos que passaram, não aconteceu. Então, o prefeito Rodrigo e o Cristian hoje estão revolucionando Itajubá, 100 anos e 8 anos. Pois é, mas o secretário, o Carlos, isso é um processo natural de uma cidade que está crescendo, né? A cidade vai crescendo, a infraestrutura dela tem que ser compatível, porque senão daqui a pouco a gente começa a ter esgotamento da drenagem de esgoto, a gente começa a ter problemas de saúde, começa a ter mais enchentes e a cidade tem que propiciar essa infraestrutura que está na mão, aliás, principalmente de vocês dois, né? E é um grande desafio, hein, Carlos? Sem contar, Otávio, que nenhuma empresa se instala numa cidade sem estrutura, sem infraestrutura básica, sem ruas e avenidas calçadas, sem drenagem, sem esgotamento, sem energia elétrica. Então, você veja a revolução que foram esses 8 anos de gestão do Rodrigo com o Cristian. Muitas obras acontecendo e, se você me permite, Otávio, não é o primeiro investimento que é feito em Itajubá. Vários investimentos ocorreram na Secretaria Municipal de Obras com a compra de máquinas e equipamentos para a Secretaria. Se nós imaginarmos que esses equipamentos, eles não têm duração para o mandato do Rodrigo Rieira e do Cristian, eles têm duração para mais 4 ou 5 prefeitos. Você entendeu? Então, na realidade, o que está sendo feito em Itajubá é investimento. Nós estamos investindo na capacidade do município de gerenciar a sua Secretaria de Obras, por exemplo. Não está sendo comprado equipamentos para essa gestão, para essa administração. É um investimento de longo prazo para Itajubá também. Mas, como nós estamos falando do problema aqui da rua Pedro Fonseca Paiva, a gente continua com esse grande desafio, principalmente caindo no colo aqui do Secretário de Obras, né? Porque tem uma agenda, um cronograma para cumprir, né? E é muita coisa... Porque um dos problemas... Aliás, eu estou falando aqui com o Carlos Ribeiro, que foi prefeito de Delfim Moreira. Então, saiba dessa peteca também que é... Você tem dois problemas com o dinheiro, a falta e o excesso. Então, quando você tem o dinheiro para resolver os problemas, tem que resolver os problemas a tempo, porque senão você perde a credibilidade diante dos órgãos de fomento, não é por aí, Carlos? É, na realidade, o que acontece, Otávio? Os órgãos que nos fornecem esse recurso, que propiciam esse recurso chegar a Itajubá, eles têm ciência de todos os problemas que nós podemos enfrentar no desenrolar e desenvolver da obra do comércio. Como esse, né? De uma casa que você tem que desapropriar. Exatamente. Então, isso é comunicado ao órgão, que neste caso é o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Caixa Econômica Federal, e eles participam da solução do problema também. Isso é muito importante, isso é bem legal. Bom, chegou aqui a hora das críticas que chegaram pelo WhatsApp e pelo Facebook, então vou lê-las aqui. Bom dia, meu amigo Otávio, parabenizo o secretário Teixeirinha pelo pronto atendimento à cidade e zona rural em virtude das fortes chuvas que vêm caindo na cidade. Bom programa, obrigado. Abraço também ao Carlos do Calite. É esse, Carlos? É esse, né? Então tá aí. E aqui, bom dia, Otávio, sou Adalberto, condomínio Esperança do Novo Horizonte, quero agradecer a Prefeitura Itajubá e Secretaria de Obras, junto com o meu amigo Teixeirinha, que é o secretário Antônio Alberto Teixeira, por ter atendido o meu telefone, meu pedido para asfaltar aqui no começo da Rua Padre Petrus e a Rua 01. Muito obrigado a todos aí, grande abraço. Então, Teixeirinha, tamo junto. Tamo junto. É isso. Por enquanto, né? Otávio, quando eu vim para Itajubá, eu cheguei presidencial junto com o prefeito, mais ou menos umas 10 horas da noite, a Rua Zé Galdino com um metro de barro. Depois que nós fizemos, você vê como é emocionante, a gente fica muito emocionado, como nós fizemos a drenagem da Zé Galdino, nunca mais teve problema. Muito legal. Então, Zé, aquela família inteira que tá lá hoje, então é isso que a gente quer acontecer. Hoje nós estamos também, a mesma drenagem que nós estamos fazendo aqui medicina, nós estamos fazendo, o Carlos já falou no começo, no BPS. Então, quer dizer, ou é receber uma ligação do dono do sanduicheiro lá, do Kikão, meu amigo, agradecendo que depois que nós já fizemos a parte perto de onde ele tá, não teve mais problema de água lá. Então, é legal, é o BPS inteiro também, a gente vai ter esse, se Deus quiser, essa drenagem vai continuar agora, dia 15 de novo, se Deus quiser, vai continuar o BPS, falando por causa do período chuvoso. Secretário, só tô lhe avisando, vou lhe avisar o seguinte, nós vamos aqui ficar de olho e cobrando quando o cronograma começar a atrasar. Mas vamos acompanhar, porque o secretário tem feito um trabalho muito especial e eu agradeço muito a sua vinda, a sua disponibilidade em ter vindo aqui, secretário. Porque eu sei que, da sua dificuldade até pra dar uma entrevista, porque com essa chuvarada a situação nas cidades requer a sua atenção especial. Ok, Otávio. Otávio, eu queria só fazer uma parte. Pessoal, tudo que mora nas estradas rurais, pra entender um pouquinho o que que acontece, eles pedem máquina, nós temos hoje, a Secretaria de Obra hoje, a gente, como eu vim da iniciativa privada, nós temos equipamento, o Carlos conseguiu pra gente, junto com os convênios, que poucas empresas do sul de Minas, de Minas Gerais, tem. Nós temos equipamento preparado hoje pra gente trabalhar sossegadamente. Então, nós estamos com vários equipamentos parados na Secretaria. Não é porque eu não quero atender as estradas rurais, é porque tá chovendo demais. É igual o tapa-buraco. Como deu vários dias de coisa, se você ia fazer hoje, como a nossa usina é um pré-misturado a frio, um PMF, ela requer um dia de tempo bom, não precisa ser de sol, mas aqui não chova. Então, hoje tá chovendo toda a tarde. Você vai numa estrada, tampa o buraco, choveu a tarde, a gente perdeu o serviço que a gente fez. Esse dia sem chuva tá longe. Perde dinheiro, perde tempo e o povo não entende. Ah, serviço mal feito. Não é que o serviço é mal feito. Então, vamos ter um pouquinho de paciência. Nós estamos com mais apreço de resolver as estradas rurais, resolver os lugares que já foram asfaltados, tampar buraco na cidade, tudo, do que toda a população. Eu agradeço muito você, Otávio. É assim, sempre que você precisar de nós, então pronto atendimento pra você. Não é toda hora que a gente pode vir, mas eu gosto de vir aqui no Panorama. Eu me sinto em casa aqui no Panorama. Eu tenho uma linha de você, do Alexandre, do Rodrigo Barbosa, que faz parte do meu convívio. Eu gosto muito de estar aqui. Ô, secretário, a sua secretária, a sua assessora me pediu pra passar um recado aqui pra você, que é o telefone da Secretaria de Obras pra esses atendimentos, que é o 36921755 e o Fala Cidadão 0800 035 1788. Isso? É isso aí. Então eu vou repetir aqui o Fala Cidadão 0800 0800 035 1788 e na Secretaria de Obras 36921755, atendimento do meio-dia às seis da tarde. Não é isso? Confere, secretário. Confere, confere. Então, a secretária é eficiente. Então, o Otávio, é tanta obra, como eu falo o Rodrigo, que a gente esquece. Nós começamos a reforma da Praça da Imbel. Então, a Praça da Imbel, que era a Praça da Grande, tem lá, começou já semana passada, vai ser reformada, tudo é um... É um motivo pro secretário voltar aqui em outra oportunidade, a gente tem mais coisa pra frente falar. Então, é mais obras que a gente tem pra fazer pra Itajubá. Itajubá não é centro. Itajubá é todo os 67 bairros que nós temos, 2.250 ruas, sendo 263 quilômetros de... 283 quilômetros de estrada rural, 231 quilômetros de vias pavimentadas, desses 231, 67 quilômetros é de bloquete. Então, nós temos... E além dos 7 mil bocas de lobo. Então, nós temos com a cidade na cabeça e tentando socorrer. Nós temos um equipamento hoje que eu não posso deixar de falar dele. Graças a Deus, conseguimos nesses equipamentos, nesses dinheiros que a gente comprou os equipamentos. É um hidrojato. Hoje, qualquer um que tiver um bueiro entupido em algum lugar, telefonar pra nossa secretaria que imediatamente o caminhão vai, não dependemos mais de ninguém. É nosso. Beleza. É da população. Secretário, muito obrigado por ter vindo. Até breve, se Deus quiser. E, Carlos, muito obrigado por ter vindo no nosso programa. Acompanhando o teu secretário, Antônio Alberto. Eu agradeço a oportunidade, Otávio, e gostaria de aproveitar a oportunidade de estar estando aqui na Rádio Panorama, de mandar um abraço pro povo de Delfi Moreira, um povo do qual eu fui prefeito durante oito anos e que, é claro, que tenha uma morada fixa, permanente no meu coração. É isso aí. Esse é o coordenador de contratos e convênios da Secretaria de Planejamento de Itajubá, juntamente com o secretário municipal de obras, aliás, é o Carlos Ribeiro, que é o gerente de contratos e secretário de obras Antônio Alberto Teixeira, o Teixeirinha, participando do Conexão Itajubá, aqui nas ondas da Panorama. A 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